E hoje iremos falar sobre as profissões, comemorando o dia 1º de maio, dia do trabalho. Quase todas as pessoas têm uma ocupação que fazem todos os dias, é a sua profissão. Existem pessoas que trabalham para nós termos alimentos, são os profissionais ligados à alimentação. O agricultor, o lavrador, o cozinheiro, pescador. As profissões e os instrumentos. O agricultor, ele usa enxado, o rastelo. O cozinheiro, usa panelos, pratos. O lavrador, ele cuida dos animais e da terra. E o pescador, ele usa o barco para pescar. Ah, existem pessoas que trabalham para nos fazer rir e nos entreter, são os profissionais ligados à arte. Bailarina, o cantor, o pintor e o músico. As profissões e os instrumentos. O bailarino usa o sapato para dançar. O cantor usa a música. Usa os sons. O pintor usa as tintas, os pincéis. E o músico usa os instrumentos musicais. E quando precisamos de fazer obras, chamamos essas pessoas. São as pessoas que têm profissões nas áreas da construção. Carpinteiro, pintor de construção civil, pedreiro, etc. Profissões e os instrumentos. O carpinteiro usa o serrote, o prego, o martelo. E o pintor usa tinta, pincel e o rolo para pintar. Quando estamos doentes, precisamos deles. As suas profissões são da área da saúde, enfermeiro e médico. Nessas profissões, o enfermeiro usa um termômetro, entre outros. E o médico usa um estetoscópio, entre outros instrumentos. Essas pessoas trabalham para cuidar da nossa segurança, bombeiro e a polícia. O instrumento usado pelo bombeiro é o extintor de incêndio. E do policial é o apito e o revólver, entre outros. Fazem as mais variadas coisas para facilitar nossa vida. Carteiro, marcineiro, costureira, o mecânico. Os instrumentos usados pelo carteiro são as correspondências, as cartas. Os instrumentos usados pela costureira é a agulha, a linha. Os instrumentos usados pelo marcineiro são as madeiras. E pelo mecânico são as ferramentas. E não devemos esquecer os nossos queridos professores. E vamos incluir aí também os estudantes. O instrumento usado pelo professor são os giz, a lousa, os livros. E dos alunos são diversos materiais, como caderno, lápis, tesoura, entre tantos outros. Existem uma variedade enorme de profissões. Podemos citar muitos outros ainda, como dentista, barbeiro, veterinário, cabeleireiro, motorista de autocarro, padeiro, arqueólogo, cientista, jornalista, repórter, agricultor, relogioeiro, bombeiro. Entre tantas funções que são importantes, devemos valorizar. Cada trabalho tem o seu valor, tem o seu papel fundamental na sociedade, na comunidade em que vivemos. A você, trabalhador, que faz as coisas acontecerem. Parabéns pelo seu dia. Primeiro de maio, dia do trabalhador. Deus abençoe todos os trabalhadores. Eles são os responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. Pessoas que, com o suor do próprio corpo, se preocupam diariamente em contribuir pelo bem-estar de toda a nação. Parabéns! E aí E aí E aí E aí